Olá internauta, programação esportiva da Rádio Globo Natal para este sábado. O destaque é o início do campeonato estadual. O ABC vai jogar no estádio José Nazareno em Goiânia. Vamos confirmar tudo então. A partir de 11h30 da manhã tem o Globo Esportivo 1ª edição. A notícia do seu clube. O noticiário completo de tudo o que vai acontecer na primeira rodada do campeonato estadual. Em seguida, nós teremos às 2h da tarde um programa muito especial. Liga dos Trepidantes, os repórteres da Rádio Globo Brasil trazendo todas as informações para você. Em seguida, teremos o início da jornada esportiva Rádio Globo Futebol Clube. Porque às 8h da noite a bola vai rolar no estádio José Nazareno em Goiânia. A estreia do ABC do campeonato estadual. Palmeira e ABC. A narração será de Marcos Lopes. Comentários de Pedro Neto. Comentários de arbitragem César Virgílio. Reportagens Ricardo Silva e Marcos Lira. No plantão esportivo, José Lira. Logo após o jogo, tem o balanço final. Com tudo o que vai acontecer na partida. Na Globo é assim a cobertura completa para você. E você acompanha a nossa programação através do dial no canal 640 ou na internet. Anota o endereço radioglobonatal.com.br. Contamos com você. Tchau, tchau.